Reaprender, reinventar, redescobrir, desconstruir, pegar visão Nossa lição é a vida virando missão Espírito inspira, mente revira, alma respira, cidade que lesa Medos na praça que chora e constrange, igrejas que aplaudiram César Profetas são pedras na Babilão, cristal que pistado é vilão Ensino que serve de punição, discípulos e pé no chão Na luta arregada em sua profissão, com o milho pautado em dor e perdão O velcro do raso, o céu quando desce, a prece vivida de cada, irmão O evangelho todo, é o evangelho penetrando a trama humana Qualquer que seja ela, Deus tem a ver com ela E aprender, reinventar, redescobrir, desconstruir, desconstruir Pega a visão, nossa lição é a vida virando missão Reaprender, reinventar, redescobrir, desconstruir Pega a visão, nossa lição é a vida virando missão